Oi, meninas! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de batons da Avon da embalagem antiga, tá? A da embalagem nova eu já deixei aqui um vídeo, já tem falando sobre eles aqui no canal. Agora eu vou mostrar a da embalagem antiga. Primeiro eu vou pegar aleatoriamente. Primeiro que eu vou pegar esse aqui, que é o Opala Vermelha, que é da coleção Smolt Minerals da Avon. Era uma coleção mineral, infelizmente não vende mais, mas acredito que às vezes a Avon volte com essa ideia também. A embalagem é assim, ó, fosca. E o nome desse aqui é Opala Vermelha. Esse tom é um vinho amarronzado, tá? Vou pôr aqui em cima. Ele é cremoso. Eu às vezes gosto desse acabamento da Avon, porque como agora tá lançamento e lançamentos e lançamentos de batom mate, daí às vezes o mate resseca um pouco meus lábios. Então eu uso os da Avon. Esse aqui é o Opala Vermelha, que é cremoso. A duração deles não é tão... Duração normal de um batom cremoso, tá? Ele não gruda nos lábios, ele não é feito igual ao Extra Lash da Avon. Mas é uma duração de um batom cremoso comum. Outro da mesma coleção é o Pêssego Topazio, que é esse aqui. E ele é esse tom de pêssego. É essa cor mesmo, cintilante, tá? E ele é esse tom aqui. Não dá quase nada de cor, ó. Como vocês podem ver, não dá quase nada de cor. Mas eu comprei. Daí, da coleção... Eu acho que é alguma coisa de diamante, essa coleção. Que a embalagem é vermelha, sim, vou mostrar. A embalagem é vermelha, preta e vai ficando vermelha. Essa aqui é a Rubi. Eu acho que é alguma coisa de diamantes preciosos, não sei. Pedras preciosas. Aí a embalagem é assim. E esse aqui é o Rubi. Todos vêm com glitter, tá? Eu até gostava de usar bastante. Tem um que eu vou mostrar pra vocês dessa coleção, que eu usei bastante. E ele até tem uma pigmentação boa. Tem uns reflexos... Rosas, vermelhos. Acho que é vermelho. Esse aqui é o Rubi. Daí tem também o... Natural. Nude natural. Não sei se vai dar pra ver. Acho que deu, né? Nude natural. Esse aqui eu já usei bastante. Eu já tá bem pequeno. Porque ele é um nudezinho só. Dá só um brilhinho. Ele é esse aqui, ó. Ele tem brilho, tá? Mas mesmo assim eu uso, eu gosto. Não tem uma duração. Não dura quase nada. Mas eu gosto deles. E esse aqui é o vinho. Também dessa coleção. E ele é esse tom aqui. Também já usei bastante. Esse aqui é o vinho. Vinho, nude natural e o rubi, né? Isso e o rubi. Daí, da coleção afrodisíaco da Avon, eu tô usando um deles. É um rosa. Eu acho que é o... Seduction. Seduction? Não. Esse aqui é o sexy. Eles duram bastante. Eu acho que eles duram muito mesmo. E eu vou pôr eles aqui no meu braço embaixo, tá? Tem esse aqui que é o desirê. Eu acredito que esse aqui eles lançaram depois. Porque a embalagem é diferente, ó. Esse aqui vai preto e vai ficando clarinho. E esse aqui clarinho e vai ficando preto. Esse aqui é o desirê. E ele é um vermelho lindo. Vou pôr aqui pra vocês. E super pigmentado. Esse aqui é o vermelho desirê. O outro é o... Irresistible. Que é um... Já é da embalagem diferente. Ó. Esse aqui, ele é um laranja puxado um pouquinho pro vermelho. Esse tom aqui. Irresistible. E eu acho ele lindo também. E ele é esse tom aqui. Tem um cheiro muito bom. Esse dessa coleção. Aliás, todos os da Avon eu acho que tem cheiro bom. Tem essa embalagem antiga. O outro é o... Sexy. Que é esse que eu tô nos lábios. Que é um rosinha. Bem bonito. E ele gruda mesmo. Esse aqui, ele dura também. Em mim, ele dura, pelo menos. Não dura com um batom mate, lógico. Mas ele dura bastante. Esse rosinha aqui que eu tô nos lábios é o sexy. E por último dessa coleção... É o Seduction, que é um rosinha clarinho. Bem bonito até. Porque eu já usei bastante ele, ó. Eu gosto muito do cheirinho. Ele tem... Como é meio que... Seduction, a coleção. Ele tem um cheirinho bem gostoso. E esse rosinha é esse aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Acho que não vai dar pra ver. Vai, vou pôr aqui. É esse aqui. Bem clarinho. Eu usei bastante ele. Agora, pra outra embalagem. Embalagem comum deles. Eu tenho um só. Que é o pêssego. Acho que só tenho ele. É o pêssego suave. Que é na embalagem antiga. Eu gostava muito do... Esqueci o nome do que eu gostava. Eu gostava muito de um da Colortrend. Era o Azaleia. Que eu achava ele um batom muito, assim... Versátil. Dava pra usar com qualquer maquiagem. Qualquer ocasião. E gostava de um desse. Que eu esqueci o nome. Se eu lembrar, eu deixo aqui embaixo pra vocês. Mas esse aqui é o pêssego suave. Que eu tenho há um bastante tempo. Ele já tá todo... Estragado. Ele é cintilante. Vou pôr aqui. Do lado do Desirê. Ele é esse aqui. Deixa eu mostrar. Pêssego suave. Esse aqui. Tem cintilância. E por último. Esse aqui da coleção de verão. Se chama Marrom Verão. É bem antiga essa coleção. É bem dourado aqui. E a embalagem é dourada. E ele é um marrom. Sabe aquele efeito de besouro? Assim, um marrom esverdeado. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu acho que dá. Eu vou pôr aqui pra vocês. Esse tem que pintar. Mas quando passa nos lábios não fica tão esverdeado. Fica com reflexo e tal. Mas fica um nude bem bonito. Mas aqui na bala. Ele é um marrom. Esverdeado. Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que dá pra ver. Então é isso meninas. Esses foram os meus batons que eu tenho da Avon. Da coleção antiga. Eu gosto dos batons da Avon. Eu não tô comprando tanto. Porque eu não estou tendo mais acesso à marca. Mas eu gosto bastante. E não vou comprar mais. Porque eu vejo que tem batons baratinhos. Cremosos. Que são com a qualidade igual. Ou melhores do que o deles. Mas fica a dica aqui pra você que quer comprar um batom da Avon. Que você só tem acesso a essa marca. São batons bons. Mas não são batons que duram tanto. São batons de cores bonitas. Mas a coleção mate dele. Como eu mostrei a vocês no outro vídeo de batons. Da embalagem nova. A coleção mate deles não é tão mate. Só que... É. Se você não tem acesso. Não são péssimos. Mas também não são ótimos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.